No pedido, a magistrada considerou que a transferência do local do julgamento para a comarca de Porto Alegre seria medida necessária para garantir o interesse da ordem pública à imparcialidade do júri e à segurança pessoal dos acusados. Segundo o relator, desembargador Silvio Batista Neto, que também preside a Primeira Câmara Criminal, apesar de ser inegável a repercussão nacional e internacional do caso, com grande carga de informações, a medida excepcional teria pouco efeito prático. Quanto à estrutura do salão do júri da comarca, considerado pequeno para comportar um júri de grande repercussão, o desembargador considerou que cabe ao juiz-presidente manter a sobriedade do julgamento. Em relação à segurança dos réus, asseverou que cabe ao Estado zelar pela segurança de todos, como ocorreu ao longo da instrução do processo. Ainda não há data definida para o julgamento.